Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Amém. 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 Bom, isso faz parte da retinência de tratamento geral. Que vai ser o nosso tema logo a seguir. Mas antes eu queria comentar um pouco sobre a questão dos questionários que a gente combinou na nova discussão e responder a pergunta o seguinte. Por que aqui os questionários as pessoas sempre dão um vado à gravada? Porque o vata, por ser sutil, desequilibra mais fácil. Pela própria característica do vata, se você sobrou um pouco forte demais, as pétalas já foram embora. Então, o vata, pela sua própria formação de características imunas, ele desequilibra se você fizer qualquer movimento mais brusco, certo? Então, é isso que eu falo para vocês. Tudo que é mais intenso, tudo que é mais expressivo, tudo que é muito mais ou muito menos, ou tudo que é na ponta, tudo que é rajásico, é grávida. Então, vata. E tudo que é estímulo de computador é gravavado também. É muito gravavado também. Porque ele estresse, computador, a temperatura mudando... A temperatura mudando. Se você quiser, assim, ter alguma dúvida, você fala assim, como ter uma rotina que é grave e vata? Aí você pega e descreve a nossa rotina normal. Você acorda, sete da manhã, sem fome, sem ter ido evacuar. Come um negócio que está frio. Aí você vai para o trabalho, entra no ar-condicionado, pega trânsito, vê informação, vê tela, não sei o quê, entra no Facebook. Aí chega no trabalho, sua mente não está ali. Você fica cinco horas sem o teu mente estar ali, entrando e saindo do ar-condicionado, entrando gente, ficando na tela do computador. Aí vai comer. Nisso tomou café puro, tomou café com açúcar branco, comeu coisa, ficou no telefone. Tudo isso está gravando válido. Aí chegou na hora do almoço, foi comer uma coisa que tinha muito açúcar, tomou um refrigerante que é gelado no meio do almoço, que é tipo uma tragédia fundamental na essência de uma pessoa. Afinal, ainda comeu um sorvete, o metabolismo não estava assim. Aí ainda depois ficou sentado, ainda não evacuou. Aquilo dali já foi uma tragédia ao quadrado. Na ayurveda você não deve comer nada sem ter evacuado, se for uma ayurveda mais rádico. Então assim, aí chegou na hora da tarde que está tudo muito pior, que o válido está gravado no ambiente, como a gente vê a questão dos horários. Aí você ainda ficou mais na frente do computador, mais a sua mente não está ali, mais você não está querendo estar ali, mais você está de saco cheio pensando que horas você vai chegar, sair, tudo está gravando válido de uma maneira assim. Você querer sair do trabalho e não está saindo do trabalho já é um fator que poderia explodir um válido de qualquer um. Está em um ambiente frio, onde as pessoas não se encostam, não fez oleação, aí de tarde foi, tomou mais um cappuccino, não sei o quê e tal, aí já não sei qual o café da pessoa que ela está tomando e aí sai do trabalho, entra, não sei o quê, está com uma insegurança se a pessoa vai te ligar ou não, não sei o quê. Tem um monte de coisa que ela está insegura, aí vai sair, na hora de sair do trabalho, a pessoa em vez de ir para casa e ficar minimamente desacelerando e tal, ela está indo e está fazendo academia com um monte de gente, um monte de informação, um monte de barulho, um monte de agitação, não sei o quê, chega em casa, fica TV e tal, aí fica comendo mais uma coisa fria, come pipoca, come coisa seca, come coisa que foi congelada, come coisa que está cheia de conservante, come coisa que está cheia de preservativo. É, é o dia-a-dia, todos que a gente escreveu no dia-a-dia, absolutamente normal. E super agrava Vata, em todos os sentidos. Vamos começar, vamos começar daqui a pouco, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, qual é o estranhamento de que todos os questionários que as pessoas fazem está com o agravamento de Vata? Está muito claro que assim, você está seguindo exatamente a rotina de agravamento de Vata, que é a coisa que mais equilibra rápido. É isso que eu queria fazer uma pergunta, também, de certa forma assim, a olho nua mais prejudição, porque Vata é o que governa. Depende da constituição, depende da época do ano, depende do histórico clínico da pessoa. Uma pessoa que é de constituição muito mais capa, agravar o Vata dela dá muito menos problema. Certo? Porque a Vata agrava Vata e pior. É muito pior. A pessoa ter a constituição XY significa que ela prioritariamente vai ter mais tendência a desequilibrar XY, e que ela provavelmente vai ter mais problemas relacionados a agravamento de XY, nessa ordem. E o Z vai ter tendencialmente menos. Mas se a pessoa é cafa-pita e vive essa rotina e você olha e pega o questionário dela e ela está com prisão de ventre, coisa que seria, assim, uma coisa super esquisita em termos agravésicos, você fala coerente. Coerente porque ela segue uma rotina de agravamento de Vata consistente e dá esse resultado. Mas a pessoa que é de constituição mais Vata, que segue a mesma rotina, sofre muito mais. Por isso que algumas pessoas têm muito mais problemas com essa rotina do que um capa-peta, por exemplo. Quem sobrevive à rotina de escritório são os capas-petas e os Vatas são os capas-petas. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.